A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De maneira que, depois, houve eleições livres, na qual eu fiquei como Presidente da Junta de Riva Fria. Quando foram as primeiras eleições no Pereiro, aquilo, as urnas e primas às oito, isso voltando atrás nesse sentido, aquilo era tanta gente, e tanta gente, e tanta gente, e tanta gente, que a Freguesia tinha à volta de 1.800 pessoas, aquilo tudo de quesito de manhã, com medo de nafetar. Entravam uma porta em si como uma janela, porque depois já não podiam recuar para trás. De maneira que era uma janela, e tinham lá uns cototezinhos, e as pessoas, uns coitados mais velhos de gatas, outros empurrados, outros não sei o quê, com medo de nafetar, e foram para lá de madrugada. E ficou lá quatro a cinco pessoas, a guarda foi a levar os botes, naquele dia, à noite anterior, ficavam lá toda a noite, com as pingardas, a guardar os votos, isso lembra-me, o coéco, pois era um dos cabeças livres, das eleites, ficaram lá a guardar os votos, com medo que o fascismo e as pessoas fossem lá a roubar os votos, e que não houvessem votos. Ficou no Pereiro, porque os votos foram todos no Pereiro, hoje é dividido por mais dados, mas naquela altura foi só lá na Escola do Pereiro, de maneira que aquilo, foi um enchente tão grande, e nesse caso, depois continuei, tive aqui durante 39 anos. Música 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 Música